Oi meus amores, hoje vamos fazer um biscoitinho de polvilho assado. Vamos lá? Polvilho? Polvilho azedo. O que que tem aí? Aqui tem 100 ml de água, 80 ml de azeite, azeite não, óleo né? Óleo. E uma rasinha de sal, uma colherinha de sal. Agora a gente vai aquecer isso aqui. Colherinha de chá. Isso, até quase ferver. Vou mostrar logo logo, já já. Alô, enquanto isso? Inscreva no canal, dá aquele joia pra ver, compartilha nossos vídeos. Já chegou no ponto. Sim, agora vamos escaldar o nosso bichinho. É só deixar ferver. Começou a ferver, tira. Só pra escaldar. E o que que tem aí que tu tá virando aí? Eu já falei. É aqui o polvilho? No pote, é. E 250 gramas de polvilho. Eu tinha falado, não tinha? Não, eu não me lembro. Olha, agora vamos ter que deixar ele esfriar, né? É só misturar e deixar esfriar. Pra depois dar continuidade. Vai só hidratar o polvilho. É, olha aí, olha. Fica aquela goma. Que beleza, né? Tem que deixar homogêneo, hein? Nem montão, assim. Eu acho que não vai ficar. Não precisa ser tão... Porque depois vai... É só pra escaldar ele. Depois vai o quê? Depois vai chover mais. Ah, tô. Que loucura. Agora vamos deixar uns minutinhos aqui pra esfriar. Ah, tem que esperar esfriar agora. Isso, tem que esfriar pra ficar bem quente. Não dá pra botar a mãozinha. Vamos continuar que já está friozinho. Vou colocar um ovo só por enquanto que eu não tenho certeza. Às vezes vai mais de pente. Agora é a mãozinha mesmo. Olha que cor bonita. A massa vai ficar bem homogênea. Para os dois. E agora já dá pra pôr o queijo. 100 gramas de queijo. Botei um... Mussarela. E coloquei uma colherinha de chazinha de... Queijo ralado. Parmesão? Isso. Fica bem... Dá um saborzinho a mais, né? Hum. Mais forte. Agora é só... Deixar a massa bem lisinha. Tá bem misturadinho? Bem, ó. Não gruda na mão. Não gruda na mão. Agora é só pegar uma porçãozinha. E fazer o tamanho que desejar. E vou fazer assim, ó. Biscoitinho. Não precisa untar a forma. Não precisa, né? Não. O forno está pré-aquecendo ali. O forno pré-aquecido. 180 graus. Modelinho assim. Vou fazer todos e... Fazer uma forma aqui e já... Não gruda, ó. Que bom, né? Fica bem bonitinho. Cobrinha. Um palitinho. Hum. Olha aí a fornada. Olha que bonitinho isso. 180 graus. 180 graus. Daqui a pouco eu digo o tempo. Nossa, os biscoitinhos estão prontinhos. 25 minutinhos. 25 minutinhos. Olha que lindinho. 25 minutinhos? 25 minutos? Aí, aí, aí. Ai, tá quente isso aí, ó. Oxi, Jesus. Olha que lindinho. Olha os queijinhos. Que beleza. Que bonitinho. Quero bonitinhos. Bem leve. Tá crocante. Ah, ó, ó. Deixa esfriar um pouquinho e já vou. Ó, 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 ó. Ó o queijinho aqui. Hum. Hum. Que beleza. Ai, dá pra comer quentinho. Coisa bem boa. É, dá pra fazer o tamanhinho que quer. Crescer bastante, né? Mas consigo abrir um. Olha isso. Que lindeza. Só não dá pra comer. Ainda. Tá muito quente. Ai, ai, ai. É isso mesmo. Beleza. Uma delícia. Até o nosso próximo vídeo. Fique com Deus. Um beijo no coração. Até mais.